Veja logo mais no SBT Brasil. A defesa tenta evitar a extradição de ex-guerrilheiro chileno condenado por sequestro. Motorista tropela moradores de rua em São Paulo e foge sem prestar socorro. Treinador de escola de futebol é preso em Belo Horizonte, acusado de abusar dos alunos. Vídeo mostra príncipe britânico e mansão de bilionário acusado de exploração sexual. E veja porque o dia virou noite no meio da tarde na grande São Paulo. E eu espero você.